A blusa Camila é uma daquelas básicas que tem a gola bem leve e tem uma estrutura também maravilhosa. Ela é uma estrutura mais leve, tá? Tanto de gola quanto de tecido. Tecido de viscose com poliéster e poliamida. Então ela traz todo esse aconchego aqui pra peça. E olha só os detalhes, né? O trabalhado dessa blusa. Ela acaba trazendo a sensação de alongar a gente por conta desses detalhes aqui, né? Você sabe o que faz na peça.